E aí, Ró Ró! Ró Ró! Café! Afili! Te prepare! Eu não tenho um povo animado assim, eu não tenho inteligência, mas eu vou superar isso. Delegado, tripa seca. Eu quero comunicar ao meu patrão e a todos os encarregados da empresa. Te prepare! Uma fostora! Olá, povo brasileiro! Olá, meus amigos patriotas! Estamos começando mais um vídeo espetacular para vocês aqui no canal Mito na TV. Esse canal que tem trazido alegria para tu, meninas! Nossa, tem coisa boa! Top das galáxias! É, menina! Olha o vídeo que eu vou trazer para tu, para aqueles que fizeram essa letra! Ei, menino! Belisca aqui para eu acreditar! Belisca! Eu quero acreditar! Belisca aqui onde mamãe beijou, menina! Hoje tem resenha! Hoje tem resenha! Eu quero trazer para tu, menino, aquele! Aquele! Dedinho, dedinho! Para tu assistir com resenha! Dedinho, te prometeu! Picar olha a coisa gostosa para ter que comer! Ei, menino! Eu ganhei o cartãozinho! O cartão! O cartão! Tu já recebeu o cartãozinho, menino! Ei, ei! Vamos acompanhar o vídeo agora aqui do canal Mito na TV! Bora! Dá um play! Dá um play! Vamos assistir comigo, menino! Como é o nome da cachaça? Revela, viado! Agora eu já soube! Uma reveladíssima! Uma revelada do que é a Predineu Risto! Bota pra atorar! Reflexão! Corra atrás do seu sonho! Porque eu mesmo estou já para desistir dos meus! Fui correr atrás do meu sonho a pé, atorou o chinelo! Fui de bicicleta, caiu a corrente! Fui de moto, acabou a gasolina! Eu de carro, nem vou quando você é triste! Fui de boa! Está na hora, presidente! Nunca fui chamado de Mito! Eu nunca fui chamado de Mito na minha vida! A primeira pessoa que eu via ter chamada de Mito foi o Bolsonaro! Mito! Nem abóbora, nem picanha e os petistas só falam que o Bolsonaro chegou. Não vi um petista subir na tribuna e falar o que o Lula fez de bom em 89 dias. Algum de vocês viram? Alguém falar o que o Lula fez de bom? Porque não tem gestão. Não tem governo. Me diz aí o que é que o Lula fez em 89 dias. A fila dos ossinhos continua lá. É 89 dias do Lula e continua a fila dos ossinhos. Subiu 18 reais de salário, mas 47 reais para encher o tanque. Ah, o Lula restaurou a democracia. Que democracia é essa que ele restaurou? Que se alguém reclamar é preso. Não, 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 não. Não tem sorte. Ei, menino, eu tenho certeza que tu gostou desse vídeo top das galácticas. Se tu gostou, se inscreve no canal Mito na TV. Deixar aquele like maroto. Isso para ti, família, e nas redes sociais. Isso para ti, família, e para todo mundo compartilhando. Vou deixar um trechinho aí do vídeo para tu ver que o bobo é top, menino. Um abraço, até o próximo vídeo, ó. Fui! Olha com quem que eu estou aqui, ó. Alegria. Nossa, o líder voltou! O amor não venceu, não foi? O que estão aqui fazendo palotesco e gritando o nome de Lula? Não entendo. Um forte abraço! Valeu, valeu!